Ministério da Saúde alerta, os brasileiros desconhecem os benefícios das frutas e comem bem menos do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Nem mesmo a variedade encontrada no país serve de atrativo. Quem consome frutas sente os benefícios. Da pele, você vê que tudo muda. Me sinto mais saudável. Tem bem menos calorias. Caloria do bem. Nutritivas, apetitosas e saborosas, as frutas são excelentes para a saúde. Elas ajudam a regular o metabolismo, combatem o envelhecimento e ainda contribuem para prevenir doenças. Existem alguns trabalhos que apontam que pessoas que têm hábitos saudáveis, o que inclui o consumo de frutas, têm uma menor chance de desenvolver câncer, algumas doenças adquiridas por hábitos inadequados. Então as frutas realmente seriam grandes protetores à saúde do indivíduo, tanto é que elas fazem parte de um grupo que nós chamamos de reguladores. Não importa a estação, no Brasil é sempre grande a variedade de frutas encontradas nos supermercados, feiras ou varejões. O país é um dos três maiores produtores no mundo. Apesar disso, uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que o consumo de frutas entre crianças e adultos é muito inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A orientação da OMS é consumir 400 gramas de frutas e verduras todos os dias, o equivalente a uma banana, duas maçãs e um prato grande de salada. Mas entre os adultos, apenas 18% disseram seguir a orientação. E entre as crianças, o consumo verificado foi inferior a 40%. Para as crianças, a alimentação pobre em frutas pode trazer sérias complicações à saúde. É comum que as crianças tenham infecções de repetição, como dor de garganta, dor de ouvido, problemas que são comuns para as crianças de até 5 anos. As crianças podem ter dificuldade para ganhar peso, para ganhar altura e sem contar que você acaba não formando um hábito saudável. É por isso que Márcia, quando pode, leva o filho para as compras no supermercado. Um exemplo de que a alimentação saudável começa dentro de casa. Acho que você pode oferecer como um suco, você já pode cortar, você pode oferecer deixando já descascada, lavada, pronto para o consumo. Acho que facilitar o acesso, né? Porque às vezes é mais fácil pegar um chocolate ou um doce pronto, mas tendo a fruta lá lavada ou picada, cortada, já se torna mais fácil para eles consumirem. Alguns alimentos têm a eficiência comprovada pela medicina. Os cítricos, como a laranja e o limão, são ricos em vitamina C e ajudam a absorção de ferro pelo organismo. A banana, rica em potássio, é muito indicada para atletas. O mamão possui propriedades laxativas. E o abacate? É uma das frutas que tem um pouquinho mais de caloria, mas em compensação, ela tem uma ação que vai ajudar em relação ao funcionamento cardiovascular. Então ele ajuda no controle da gordura circulante no organismo. E se o problema é a falta de estímulo para consumir, que tal a receita de quem já incorporou a fruta no dia a dia? Você pega a maçã, coloca na panela de pressão e coloca a gelatina diet. Espera cinco minutos, então a panela de pressão começa a fazer tsssss. Você desliga, aguarda e quando esfriar, você tira e põe na geladeira. E você pode consumir aquela maçã com gelatina diet, que é uma sobremesa extraordinária e não engorda. Para mim, que tenho 54 anos, é muito bom.